Em Salvador, André se aproveita da confusão e abre o placar para os baianos. Vitória 1, Goiás 0. Mais bola na área e o Vitória amplia com Marcelo Heleno. No segundo tempo, Neném cobra falta e diminui para o Goiás, 2 a 1. Mas André limpa e faz Vitória 3 a 1. Agora André se livra do goleiro e o Vitória vence o Goiás por 4 a 1 com 3 gols dele, André.